Hello kids, how are you? Como vocês estão? I'm fine, estão bem? Então, a teacher preparou uma postilinha pra vocês, né? Está lá na jumper, vocês podem retirar lá, tá bom? E toda semana a teacher vai vir aqui gravar um pouquinho de cada exercício que a gente vai fazer durante a semana. Hoje a gente vai fazer a página 1 e 2, tá? Que são atividades para o dia das mães. E então eu vou explicar um pouco essas atividades pra vocês, tá? É um videozinho bem curtinho, somente explicando mesmo, tá bom? Então aqui, uma atividade pra vocês que pode ser feita junto com a mãe, tá? Pra vocês pedirem pra ela sobre cada coisinha ali que ela gosta, que ela faz, tá? Então, my mom, minha mãe. My mom's name is... É o nome da sua mãe, né? Você vai colocar ali. She is years old. Então a idade da sua mãe você vai colocar também. Her favorite food is... Então a comida favorita dela, você vai colocar ali também. Her favorite color is... Então a cor favorita dela. She is really good at... Então ela realmente é boa no quê? She likes it when I... Então ela gosta quando você faz o quê, entendeu? Você vai pôr lá. My mom is very... Então a sua mãe é muito... O que ela é muito? Pode pôr lá. My favorite thing to do with my mom is... Então minha coisa favorita de fazer com a minha mãe é... Você vai colocar ali também. E no final, love... E pode pôr o nome da sua mãe ou love mom, né? Love mãe mesmo. É... Então uma mamãe. E no final, você pode colorir essa atividadezinha também, tá bom? Então uma atividade bem simples, mas bem legal de fazer e interagir com a mãe, tá bom? Depois você tem um cartão para a mamãe. Então um cartão de melhor mãe ali. Esse cartão você vai somente colorir, tá bom? Então você vai colorir todo o cartão. Se quiser recortar e escrever algo atrás para poder entregar para a mãe também, tá? O que é interessante sempre é vocês filmarem, vocês entregando as coisinhas para a mãe, vocês fazendo as atividades. Ou então tirar fotos de vocês fazendo esses exercícios, tá? E mandar no grupo. É sempre bem importante para o Titor ver como vocês estão fazendo e tudo mais, tá bom? Agora o Titor vai passar uma musiquinha. Caso vocês queiram cantar para a mamãe ou assistir junto com ela, tá bom? Aí tem a musiquinha, tá? E aí tem a musiquinha. E aí tem a musiquinha. Porque ela me diz assim. Então, muitas vezes a mamãe diz assim. Vamos fazer isso. Às vezes a mamãe diz assim. Kiss, kiss, kiss. Eu amo você, mãe. Muito bem. Então é uma musiquinha dizendo várias coisas que a mãe diz de vez em quando, né? Então, pessoal, seria isso, tá? Espero que vocês gostem das atividades, gostem de fazer, de entregar para a mamãe. E curtam aí o Dia das Mães com ela também, tá bom? Goodbye, see you! Tchau!